Eu acho que isso é tirar de corpo e alma. Eu acho que nunca acreditava. Se pensar bem, contralhava inclusive o bom senso, porque o Brizola estava disposto a enfrentar o Exército com uma submetralhadora velha da Brigada Militar, com efetivo da Força Pública local, quer dizer, teria pouco a se realmente o Exército resolvesse enfrentar e depor, mas o Brizola contava com o lado certo da história. Isso acho que dava uma convicção a eles muito grande. E tiveram apoio de diversas instituições e pessoas, enfim, que foram, aos poucos, aderindo, se dando conta de que a legalidade era a saída mais correta. E tem a famosa história do bombardeio do Palácio Peratini, em que os aviões da Força Aérea Brasileira, da base de Gravataí, tiveram seus pneus furados ou esvaziados e tal, para que não pudessem decolar. Porque, de fato, os milicos chegaram a cogitar, a bombardear o Palácio Peratini, quer dizer, não é um exagero a gente imaginar que poderia ter acontecido em 61, em Porto Alegre, o que aconteceu em 73, no Chile, em La Moneda, com a queda do Salvador Allende, guardando as proporções. Aqui era apenas uma província, enfim, lá era um país, né, capital federal, mas, enfim, imagina o Palácio Peratini bombardeado, né, Brusola morto, enfim, sei lá, seria uma coisa muito traumática. Eu acho que, inclusive, isso pesou muito para que o Exército se desse conta de que a Guerra Civil seria inevitável, que o derramamento de sangue seria muito forte, e isso provavelmente pesou muito na decisão do Machado Lopes de não aceitar se aliar aos golpistas e resistir junto com o governador a manter o que estava previsto na Constituição, né, a posse do vice-presidente. Rango. Rango. Rango.